Olá, meu nome é Caroline Pinto, tenho 27 anos, já tenho uma graduação e estou tentando medicina porque eu trabalhei três anos dentro do meu hospital e gostei muito da área da cirurgia e vou batalhando para chegar lá agora. E por enquanto você só tentou na Unisq e vai tentar em outras universidades? Estou tentando nas particulares, nas federais aqui da região sul. E por que você está tentando em especial na Unisq hoje? Tanto é que hoje em dia o curso de medicina é muito comprido ou aqui na Unisq, por exemplo, deu 35 por vaga. A gente tenta bastante porque é um curso muito disputado, muito concorrido e mesmo em particular é bem difícil a gente conseguindo entrar em uma universidade que tem já nome, já tem um critério, então é muito bom. Eu sou o Alex Hatch, sou de Segredo, atualmente residente em Santa Cruz, tenho 20 anos e atualmente sou aluno do curso de enfermagem, fiz a Unisq e agora estou pensando em vestibular porque eu sou odontologia. Por que a odontologia que a gente decidiu trocar? Porque a enfermagem não cumpriu as minhas expectativas e eu acho que a odontologia seria mais convencente para mim. E como tu te preparou então agora para prestar vestibular novamente? Olha, eu fiz cursinho um ano e meio de entrar no Unisq para vir mais forte para o vestibular. Eu estava tentando medicina até então, só que daí acabei não passando, mas aí acabei ganhando uma bolsa para o enfermário. Então eu decidi cursar por causa da bolsa e agora eu estou me preparando para fazer outros livros que eu já tenho, o conhecimento, a mídia, que ajuda bastante, o conhecimento gerais e é isso. Meu nome é Alex, sou Bernardo de Machado, tenho 19 anos, prestava vestibular para o curso de medicina. E há quanto tempo tu vem te preparando para fazer esse vestibular? Três anos. Três anos, tu faz cursinho? Como é que funciona? Isso, faço cursinho em Santa Maria, no Rio de Janeiro. E por que tu escolheu a Unisq como uma das universidades para prestar vestibular? É, por ser um campus de ótima qualidade, ter que ser relativamente mais próxima da minha cidade. Também pela qualidade de ensino, é muito bom.